Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de como abrir versões mais novas no seu SketchUp antigo. Estou com o SketchUp 2016, vou abrir aqui um arquivo com versão 2020 e veja bem o erro que dá. Olha o erro que aparece. É uma dúvida que a colega internauta deixou nos comentários de um vídeo. Então estou repassando a todos aí também que pode ajudar a muitos. Quero pedir para você que está chegando agora, se inscreva no canal e tem inúmeros conteúdos gratuitos toda semana. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que baixar um plugin para instalar aqui no SketchUp, é muito tranquilo. Vou deixar o link aqui na descrição para você. E você vai baixar aqui na extensão no Warehouse, só que você precisa estar logado na sua conta. Então você vai baixar, ver os termos, como eu já baixei uma vez. Você vai ver os termos, ler e clicar, aceito os termos. Muito bem. Feito isso, clica em Done. E aí ele já baixou aqui. Então o que eu vou fazer agora? Vou lá no SketchUp. Fechar aqui. E agora nós vamos vir aqui em Janela. Preferências. Às vezes o teu vai estar em outro lugar. Você clica aqui em Extensões. Instalar Extensões. Você vai procurar onde que foi aquele arquivo. No meu caso foi na pasta Download. A ele aqui. Sim, deseja instalar. Instalação está concluída, ok. Perceba que ele está ativo. Deixa ele ativo aqui. E agora o que apareceu? Apareceu essa opção. Abrir nova versão. É uma versão superior ao seu SketchUp. Clica sobre ela. E aí eu vou na pasta onde estava aquele arquivo. Versão 2020. Salvar. Aguarda o momento. Ele vai fazer a leitura do seu arquivo. E aqui está o arquivo que você estava tentando abrir com uma versão superior à versão que você tem. Ok? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Muito obrigado por sua presença. Não deixe de se inscrever e curtir. Um forte abraço e até breve.